Veja bem, a gente sabe do potencial do nosso grupo. O grupo é um grupo farto de qualidade e também de quantidade. Isso nos dá opções de mexer com o grupo, de jogar de partida para partida, traçar nossas estratégias. Tanto o Quedia quanto o Berrio são dois jogadores importantíssimos. O Berrio fez uma partida, como a gente comentou, bastante positiva. O Quedia também foi muito consistente. O importante é valorizar o grupo. Hoje a gente precisou fazer algumas mudanças e quem entrou, entrou muito bem. O Quedia também está inserido nesse contexto. Isso só fortalece o nosso elenco. Internamente a gente está administrando isso muito bem e eles estão muito consistentes também, conscientes da importância dessa temporada para o Flamengo. Então o mais legal é chegar no treinamento e está todo mundo disposto, feliz e intenso no trabalho. Isso aí, consequentemente, vai dando para a gente a tranquilidade e a certeza que a gente está fazendo o trabalho certo e no caminho correto. Obrigado. Obrigado.